Música Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final para ver o bolo finalizado e faço outro convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês e o bico que eu irei utilizar aqui é o bico 2D, é um bico da Wilton, é um bico grande e agora vamos fazer o trabalho aqui nesse bolo, o bico 2D vou só trazer aqui, para dentro do bolo vou aproveitar que ficou embabado, com um pouquinho de babado, vou deixar assim vou endivagar assim ele faz o babadinho aqui enquanto o M é um bico pitanga aberta, o 2D ele faz parte do fechado e olha que charme que fica para nós Tchau. E vamos continuando aqui. Uma paradinha para dar uma limpada e assim a gente vai ajeitando aqui o nosso bolo. Aqui eu vou fazer duas, vou fazer um mais premidinho aqui, isso. E olha aí pessoal, que charme que fica. Vou fazer aqui só mais uma carreirinha aqui de pitanga e vamos com flores no meio do bolo. Pitangas bico 2D. E agora rosas. E para dar um charme aí no bolo, bico 126 da Wilton, a cor aqui é amarela. E bora lá fazer flores e o galo está ainda dando bom dia para vocês. Bora fazer flores para enfeitar esse bolo. Apertei uma rosa. Vamos colocar aqui no meio. Portanto, sempre a gente está fazendo uma base, tá? A gente vai colocar na nossa rosa. A base firme, a gente faz um riolinho e agora aqui já começa. E assim a gente vai olhando, vai vendo, a gente vai pôr as pétalas. E assim já tem mais uma rosa aqui. 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 E assim já tem mais um. E assim já tem mais uma rosa aqui. E aí. Aqui pessoal, vou fazer mais duas aqui. Violinho pronto, não vou fazer flores grandes agora, porque no intervalo vou colocar ainda as folhas. Mais uma rosa pronta, pessoal rosa também tem que melhorar bastante, mas é tudo treino, eu acho que quem me acompanha percebeu a minha melhora, a de vocês também, vocês podem perceber aí que a gente vai passando o tempo e a gente fala assim, meu Deus, como que eu melhorei, né? Mas isso se chama amor, trabalho, persistência. Então, vamos persistir, não vamos desistir e vamos lutar. Mais uma flor pronta e eu já engato ela aqui. E vamos continuando enfeitando o bolo. E agora, com o bico 366 da Wilton, o bico de pato, a cor aqui é verde musgo da Iceberg. Bora lá fazer as nossas folhas. Eu só seguro e puxo. E ela faz a pontinha, ó, aqui tem um cortinho, vamos acertando. Vou fazer aqui no meio também, depois eu já mostro pra vocês. Eita, ó, eu pus coco, pessoal, eu esqueci de falar. Então, saiu aqui, ó, saiu outra. As pérolas estão aqui, pessoal, são pérolas laçadas em pó de decoração. Eu gosto muito de colocar num potinho, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu acertar, vou colocar bem nesse da pontinha aqui. Vou colocar aqui também, né, pra dar um charme. Essas pérolas aqui, pessoal, eu preciso ver até a marca que eu comprei dessa vez. Elas estão um pouquinho maiores, ó. Normalmente a gente compra são mais miudinhas. Eu compro menores e compro as minis também. Vocês podem ver que às vezes eu tô com o mini enfeitando o bolo também. Eu gosto das mini. Também, acho que deixa um charme no trabalho também. Ajeitando aqui. Vou completar o charme aí desse bolo de comemoração. Ai, bora lá um lacinho. Vamos achar aqui a frente do bolo. Olha, acho que eu vou deixar aqui como sendo a frente, tá, pessoal? E vou colocar o lacinho aqui, tá? Esse lacinho eu apenas coloco aqui, ó, tá? Se a cliente não gosta também, ela pode estar tirando. Normalmente a pessoa gosta muito dos enfeites, né? E é só puxar. Essa é cetim, esse lacinho. E foi feita pra minha querida amiga Silvia Faxina, aqui da minha cidade. Bora lá mostrar pra vocês. E olha aí, pessoal, o bolo aqui está finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram o seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.